Eu acho que você está sendo tonto, na boa. Pode ser, sempre falo aqui, pode ser que o Bitcoin venha a ser uma das poucas maneiras que a gente vai ter no futuro de exercer a nossa liberdade nesse mundo digital. Pois é, eu acho que a janela de oportunidade para você adquirir e ter esse opt-out do sistema financeiro tradicional, ela está se fechando e a galera está dando cada vez mais dor de cabeça, porque o governo só quer saber de arrecadar, arrecadar, arrecadar e dane-se a população. SBDC chegando com vigilância massiva, são frameworks aqui falando de impostos e como fechando o cerco e suas informações circulando livremente em inúmeras instituições prontinhas para serem vazadas, né? Pois é, pois é, a coisa vai ser, mano, aparentemente tem uma janela de oportunidade aí se fechando, tá? Pois é, Gabriel, a coisa aparentemente vai ser tensa, cara, e os caras estão agindo em conjunto, estamos falando de 47 países aqui, não é pouca coisa, incluídos aí Brasil, tem Estônia, ah, super, super, né, liberal e tudo, tá aí assinando junto a parada. Tá vindo o Mika, Reino Unido já tá com o Travel Rule, Japão já tá com o Travel Rule, Estados Unidos discutindo o Travel Rule, Europa inteira com o Mika, que a partir do ano que vem, né, a coisa começa a pegar, então, cara, vai ficar, é isso aí, vai ficar sinistro, o bagulho vai ficar sinistro, tá? Prestem atenção, não tá bonito o cenário pra gente aqui, não tá interessante. Ah, fora isso, né, fora o fato de que Europa, Reino Unido já estão na treta pra colocar backdoor em qualquer sistema que tenha, que fale de privacidade, que tenha criptografia, a discussão lá no Reino Unido tá seríssima, e isso tá sendo discutido na Europa também, eu tô falando aqui, ó, desde 2021, é, a parada tá andando, a parada tá andando, então é, cerco em volta das, de criptomoedas, que, cara, eu nem chamo de cerco ao redor das criptomoedas, é cerco ao redor das trocas voluntárias, cerco ao redor das trocas voluntárias, cerco ao redor da nossa liberdade na internet, de poder transacionar, cerco à privacidade, a coisa tá ficando feia, a coisa tá ficando feia, tá? Fernando Benino, seja muito bem-vindo aí no YouTube. Bom dia, conheci seu canal ontem pelo Bitnada, iniciei atrasado, mas daqui a pouco te alcanço. Não tem nada de atraso não, Fernando, não tem nada de atraso não, seja muito bem-vindo. O programa é diário, apesar de você ter chegado hoje numa sexta-feira, semana que vem, é uma semana complicada porque o governo da Estônia tá me levando pra Portugal, então eu vou com a delegação oficial da Estônia pra Portugal pra participar do Web Summit, lá porque eu sou um representante do e-Residence, então eu vou passar a semana lá, viajando, eu vou chegar aqui na sexta-feira de volta. Não sei se eu vou conseguir abrir a live na sexta-feira, né? Eu vou chegar na sexta-feira de madrugada, no dia 17 de madrugada. Então, eu vou fazer na semana que vem, vamos ter lives esporádicas. É, mas, mas, fique preparado, dia 1º de dezembro a gente vai ter uma live histórica, que é a live de número 500 do Morning Crypto. Ah, esqueci até de comentar aqui, presenças confirmadas! Presenças de Felipe Escudeiro e Marcelo Paz, presenças confirmadas, confirmadíssimas, diga-se de passagem, tá? Então, vocês pediram, fui lá conversar com eles depois da live, inclusive pra ver aquele negócio lá dos endereços da Ledger, conseguimos, o Marcelo me mostrou, o Marcelo Paz me mostrou, né, onde que eu tava pecando lá, e encontrei direitinho lá pra colocar o Derivation Path direitinho da Ledger, e tá tudo certo. Então, cara, consegui recuperar todos os endereços da Ledger na OneKey. Então, teremos no dia 1º, só fortalecendo aqui, né, só dando uma revigorada nas lembranças, teremos sorteio de uma OneKey Classic, patrocinada pela Protegecoin, teremos, teremos o sorteio de uma Ledger, patrocinada pela SafeNetworks, e se batermos 50, teremos o sorteio da 3ª Hardware Wallet. Ainda estamos a decidir, mas existe a possibilidade de termos uma 3ª Hardware Wallet. Fora as outras coisas que a gente vai ter. Vai ter sorteio de Satoshi, vai ter sorteio de Jersey, né, do Morning Crypto, vai ter sorteios aí, eu não sei se eu posso falar ainda dos sorteios que a Kim falou, mas vai ter sorteio da Kim também, patrocinada pela Kim, patrocinada pelo NAC, a comunidade aí tá toda se ajudando. Dia 1º é histórico. É, e o Tom Curren, patrocinando o Satis aí também, tá? Vai ser legal. Então, seja muito bem-vindo, Fernando. Ah, sapi! Edilson, eu concordo sobre o BTC num futuro, num futuro e sete, umas dez, poucas maneiras de liberdade. Sim, mas também irá contra o sistema, e você será alvo. Eu já sou alvo, cara, pra muita gente é melhor ser invisível do que target. Ah, sapi! Por isso que em toda a live aqui, ou quase toda a live, eu reforço a importância da privacidade, é a importância das pessoas serem low profile, tá? A importância das pessoas preservarem ativamente a sua privacidade. Por quê? Porque hoje eu só tô na Estônia porque eu já fui alvo. Por isso que eu tô na Estônia. Porque eu já fui alvo. Eu tive que sair do meu país de origem, Brasil. Né? Fui forçado a isso. Então, assim, eu... Por que que eu tô fazendo? Por que que eu faço Morning Crypto? Eu já tô numa situação em que eu já tô lascado. Todo mundo me conhece. Eu fui o primeiro cara do Brasil a falar sobre blockchain. Fui eu que fui dar palestra no Banco Centro. Fui convidado pelo Banco Central pra dar workshop lá. Isso em 2016. Eu treinei e a OriginalMai, ensinei toda a equipe da OriginalMai, centenas de advogados no Brasil e juízes sobre como proceder com provas, registros em blockchain, o que que é blockchain e tudo. A CVM veio atrás, instituições tradicionais vieram atrás. E, cara, assim, eu comprei briga com o meio mundo. Enquanto eu estava no Brasil. Aí, em determinado momento, eu fui obrigado a sair. Saí. Tô aqui. Então, o que eu posso fazer? Já que eu já sou exposto, já que as pessoas já me conhecem em todas as esferas no Brasil, desde as esferas federais até todo... Nesse ponto, todo mundo me conhece. Vou falar a real. Já tô lascado mesmo, né? É, então, né, CJ? Exatamente. Os caras tendo conversa entre eles. Não, a gente resolve ele, saca? Então, assim, já tô aqui. Se eu já tô aqui, vamos, pelo menos, tentar passar uma mensagem boa pro resto das pessoas, porque eu já... Eu faço a minha parte com o que dá, tá? Já faço a minha parte com o que dá, mas eu já sou exposto o suficiente. Já não tenho mais pra onde esconder. Eu não tenho pra onde esconder. Eu, particularmente, minha fase, eu não tenho pra onde esconder, né? Então, por que não incentivar as pessoas, ensinar as maneiras, ou pelo menos mostrar os caminhos? Ensinar não, porque eu mesmo não sei muita coisa, eu vou procurando e tentando compartilhar com vocês o que eu acho interessante. Então, por que não compartilhar aquilo que eu encontro, pra que outras pessoas... Deixar isso registrado como um legado, de que, sim, eu tô fazendo uma ação efetiva, pra que as pessoas possam criar consciência e entender a importância da privacidade, nunca abrir mão da sua privacidade, nunca abrir mão das suas liberdades individuais, porque os governos, eles estão caminhando pra restringir cada vez mais as liberdades individuais e pra estabelecer um ambiente de vigilância massiva de toda a população no mundo inteiro. Então, é isso. Então, no meu caso, eu super agradeço, inclusive eu vejo como preocupação da sua parte, né? Dando um toque em relação a isso, eu super agradeço. Mas, não é nem mais, né? Só que, cara, eu já tô lascado. Então, já que eu já tô lascado, eu vou que vou, né? E o Edios do Nostra, não vale a pena ser anon? É, então, Deck, existe o Edios anon que tá por aí, né? A galera que acompanha o Morning Crypto sabe que eu gosto da cultura do anonimato, eu divulgo e acho que a maior parte das pessoas devem exercer a cultura do anonimato. Eu tenho a conta pública, que é a conta associada à minha pessoa, que é a conta que vocês... As contas que vocês conhecem, que estão nas redes sociais, as públicas. E tem as contas em que eu sou extremamente low profile, que as pessoas... Tô lá e eu tenho muito mais liberdade de comentar, tenho muito mais liberdade de... de entrar em umas bolhas e conversar sobre determinados assuntos, mesmo que eles sejam divergentes, muitas vezes dos meus valores, mas pra estar... tá dentro de onde as coisas estão sendo faladas pra ter conhecimento sobre o que tá acontecendo na real. É isso, tá? Então, muito embora o Edios, né? Seja público nas redes sociais todas, aí tem a conta pública, tem as contas que eu não divulgo, não compartilho, as contas com que eu faço determinadas colaborações, que eu já descobri que não vale a pena. O meu ego, ele é muito bem trabalhado do ponto de não precisar associar as coisas que eu faço diretamente à minha identidade que vocês conhecem. É isso, tá? Já contei aqui até... Já falei, inclusive, né? Do caso dos desenvolvedores do Bitcoin, por exemplo. Não é coincidência diversos desenvolvedores do Bitcoin saírem do desenvolvimento do Bitcoin e falarem, cara, tô dando um step down aqui, não tô mais participando, daqui pra frente eu não participo mais. Só que o nível de desenvolvimento não parou. Você acha o quê? Que os caras... Não, os caras partiram pra perfis anon. Porque, cara, os próprios governos, tanto aqui na Europa quanto nos Estados Unidos, eles já falaram se a gente identificar o DEV, ele será responsabilizado. E Tornado Cash, o que aconteceu com o Tornado Cash, é uma prova mais que cabal do que os governos estão fazendo com os DEVs, pra tentar pressionar a galera que tá desenvolvendo coisas relacionadas à privacidade. Então, ter a sua identidade vinculada a determinados projetos é muito ruim. Eu tive uma longa conversa com a Miriam aqui, inclusive, quando eu tava desenvolvendo aquele protocolo do Messenger, do Messenger anônimo, privativo, dentro do Noster, que eu desenvolvi o protocolo, tava no meu GitHub. Tive uma conversa longa com ela aqui, putz, vou abrir, não vou abrir, vou fazer a NON de novo, não vou fazer a NON tal. E a gente conversou, 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 falou, ah, não, vamos fazer na conta, porque aí eu vou poder falar disso na live, se não vou fazer, não vou poder divulgar e não vai adiantar. Então, beleza, deixei associar lá, mas não criou o Messenger, né? Não criei o Messenger, criei um protocolo, o protocolo tá lá no meu GitHub. Se alguém, de repente, implementar um Messenger, aparecer um Messenger implementado, não fui eu, eu criei o protocolo só, porque é minha liberdade de desenvolver coisas que possam aumentar a privacidade das pessoas. Então, eu criei o protocolo, a implementação disso fica por conta de outras pessoas, né? Então, tá lá. Então, é desse jeito que eu tô fazendo, né? É desse jeito que eu tô fazendo. Será que o Ed é maximalista RedPill? De forma alguma, LockDock? De forma alguma. De forma alguma. É isso aí, mano. Gabriel, seus legados serão grandes pra nós, porque a cada dia aprendo com você. Obrigado, cara. É a importância da privacidade no mundo que estamos passando. Pois é. Estou há mais de um ano acompanhando o seu canal e eu consegui largar esses cracudos mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço, tá? Mas é isso, cara. Eu vou aqui, diariamente, é um trabalho contínuo, é um trabalho de construção, né? É um trabalho de construção. Você, quem acompanha o Morning Cripto sabe que é um canal onde eu não fico batendo em tecla de preço, não fico fazendo previsões de criptomoedas, não fico... Não é o tipo de conteúdo que eu faço e não quero fazer. A gente brinca aqui com preço, é óbvio, né? Mas não é foco do conteúdo, eu não quero crescer como o criador de conteúdo dentro desse tema. Eu acho que existem outros temas mais legais. Pelo menos eu estou fazendo uma coisa que eu curto, né? Olá. Nunca se devem por limites à inovação por conta de interesses individuais. Exatamente, exatamente, exatamente. Ó o Epeus, seu maximalismo é com a liberdade, se isso for uma tecnologia ou outra, não me importa também. É isso aí, Epeus. Pergunta de quase um leio, consigo ficar anônimo em conta? Cripto e postagens? Consegue, Edu? Lógico que consegue. A gente já falou várias maneiras aqui, né? A gente sempre fala, tem nas lives. Você pode utilizar o P2P em diversos Rodly Rodly, RoboSats para comprar o seu Bitcoin aí de maneira anônima, sem KYC. Você pode ficar anônimo nas mensagens utilizando o próprio Noster. De certa forma, você pode ficar também, né? Está vindo aí o Valid que vai ter. Cara, essa vai proteger a privacidade de maneira absoluta. Valid está chegando. Eu estava olhando o aplicativo deles esses dias. está ficando muito legal. Já estou rodando o servidor do Valid desde... Acho que desde o D1. Não foi no D0 porque foi assim, eles lançaram no dia e eu vi no outro. Já baixei, subi, estou rodando o servidor do Valid para já começar desde o 0, começar a montar essa rede descentralizada e participar da rede descentralizada da Valid justamente para encontrar rotas, né? O meu servidor ser uma das rotas para as mensagens para elas poderem chegar. Então, tá, cara. Tá a caminho. Aquela outra... Aquele outro aplicativo, como que é o nome? É o... Não sei o que lá. AX, cara. Eu esqueci o nome do aplicativo. Pera aí. Estou com ele na mão aqui. Estou com ele na mão. É... Pô, esqueci o nome, cara. Simple X. Nossa, mano. Eu estou muito zoado, cara. Estou ficando velho. Simple X, pô. Simple X é uma puta de uma aplicação boa também. Simple X, né? Então, vê ele de estar a caminho. Simple X já é realidade. O Noster como ambiente social. Tá, e o Noster, assim, não foi muito para... Já falei de algumas coisas aqui do porquê que eu acho que o Noster não foi muito para frente. Mas é um caminho legal. Tá, sempre pode-se mudar os rumos. Então, o Noster está indo. Eu apoio o Noster, rodo o servidor do Noster, tenho o Node do Noster, tenho o Sr. Botoxi integrado com o Noster. Então, vai, né? Isso, o DMHV mandou uma boa aí, ó. Saber usar Tor, saber usar VPN, saber usar um Proxy, né? Todas essas coisas aí vão importando. Vão importando, tá? Apesar que a Veiled não vai nem precisar rodar Tor, cara. É simplesmente maravilhoso o jeito que funciona. Quando a gente viu a Veiled aqui, animal. Revisar as ferramentas atuais da Samurai. Eu já revisei o deck, Ser W. Existe uma playlist no canal de Cortes do Morning Cripto. Ó, o Bot até mandou aí, ó. youtube.com.br é de Oz. Tem uma playlist completa sobre Samurai, sobre privacidade com Bitcoin e tem uma playlist cortada, tá? Tem uma playlist cortada no canal de Cortes, que é arroba Cortes Morning Cripto no YouTube. Arroba Cortes Morning Cripto. Bem simples. Revisando item por item das ferramentas da Samurai. Item por item, tá? Então, tá lá. Então, assim, tá indo, cara. Já tem, viu, Deck? Já tem. E tá com a playlist cortadinha lá. Privacidade com Bitcoin. Você vai encontrar tanto no canal oficial do YouTube quanto no canal de Cortes. Ó, a Miriam mandou aí a playlist sobre privacidade direto pra quem quiser acompanhar. Ela tá aí no chat pra vocês. Vai aparecer no chat aí no YouTube e em todos os chats aí, tá? Vamos continuar. Vamos continuar. Então, a coisa tá fechando mesmo. O cerco tá fechando. As nossas janelas de oportunidades estão diminuindo. E aí o o o o o o Legenda Adriana Zanotto